Música Bata devagar Abusar da violência É uma excrescência Bata devagar Pra que a dor eu possa suportar Com paciência Não quero fraquejar E desespero-lhe, eu vou dar amor De clemência Bata devagar E tente controlar De tua ira Da mãe a duvidez Bata devagar Cada membro meu aguarda Sua vez Só não quero chorar Para o mundo poder mostrar As marcas deste amor Como altiveiras Bata devagar Abusar da violência É uma excrescência Bata devagar Pra que a dor eu possa suportar Com paciência Não quero fraquejar E desespero-lhe, eu vou dar um pouco De clemência E desespero-lhe, eu vou dar um pouco E desespero-lhe, eu vou dar um pouco Bata devagar Bata devagar Cada membro meu aguarda Sua vez Só não quero chorar Para o mundo poder mostrar As marcas deste amor Como altiveiras Eu souenes E desespero-lhe, eu vou dar um pouco E desespero-lhe, eu vou dar um pouco E desespero-lhe, eu vou dar um pouco Com Horária E desespero-lhe Eu vou dar um pouco Uma casa Esperará Ainda em seu caso E E Utica Amém. Amém.